Olá amigos da TV Rondon Canal 5, muito boa noite, eu sou o Nofre Júnior e estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista, como sempre falando ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, estúdios da sua TV Rondon Canal 5, SBT, mais uma empresa do grupo Roberto Dorner de Comunicação. A partir de agora, conforme anunciado durante toda a semana, nós vamos bater um papo com o deputado federal e presidente do diretório regional do PR de Mato Grosso, o deputado Hélio Tofagundes, campeão de votos nas últimas eleições. Deputado, muito boa noite, é uma honra ter aqui no nosso programa. Boa noite, Onofre, boa noite a todos os telespectadores, uma satisfação também minha estar aqui. Deputado, como eu já disse, o senhor é não apenas campeão de votos nas últimas eleições, como também o campeão em mandatos, sexto mandato, hexacampeão, vamos dizer assim, e sendo que duas dessas eleições como o deputado federal mais bem votado no estado de Mato Grosso. E, em particular, nas últimas eleições, o senhor foi muito bem votado aqui na Baixada Cuiabana. Creio que o senhor deve ter obtido aí mais de 25 mil votos aqui na Baixada Cuiabana. Como é que o senhor pretende trabalhar para retribuir e honrar esses votos da população aqui das nossas cidades da Baixada? Onofre, eu sempre tenho dito que o voto é uma confiança que o eleitor deposita num político, né? E a melhor forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho. E essa foi sempre a marca do deputado Wellington, buscar responder ao voto de confiança da população trabalhando. Mato Grosso é um estado jovem, um estado que necessita de recursos em praticamente todas as áreas. Se você for buscar na educação, tem uma cidade nova que precisa de uma escola, tem uma necessidade de uma creche, um novo hospital, uma nova estrada. E isso que é bom de Mato Grosso. Por exemplo, se qualquer estrada que você constrói, e a presidente Dilma disse isso agora, na última audiência, em Mato Grosso, se você aplica um real em infraestrutura, ele devolve em dez para o país. Por isso que Mato Grosso é um estado hoje campeão também em desenvolvimento, né? Eu sou filho de Mato Grosso e, claro, para mim é uma honra ser deputado federal. Você já conhece todos os corredores, né? A gente vai aprendendo mais, né? A gente vai tendo mais oportunidade. Por exemplo, agora eu tenho a honra de ser o coordenador da bancada de Mato Grosso e todos os nossos companheiros deputados e senadores. E agora também, essa semana, eu fui eleito o coordenador da bancada do Centro-Oeste. Nós temos um grande desafio agora que é implantar ou reimplantar a SUDECO. A SUDECO é a superintendência de desenvolvimento do Centro-Oeste, que teve um papel preponderante no desenvolvimento de Mato Grosso, do Centro-Oeste todo. Eu sempre tenho citado, inclusive está aqui conosco o secretário Vicente Volo, que tem trabalhado tanto, principalmente a questão das ferrovias, né? E eu sempre cito a questão da construção da ferrovia de Carajás e a ferrovia Féonorte. A Carajás, quando foi construída, ela era ainda a empresa, era uma empresa pública. E na construção da ferrovia Carajás, criou-se mais ou menos, mais ou menos, não, sete cidades, com toda uma visão desenvolvimentista. Agora está aqui a ferrovia Féonorte. Veio ao Mato Grosso, chegou à primeira cidade, foi ao Taquari. Imagina quando chega uma obra tão importante, impactante, três mil homens chegam numa cidade pequena. Se aquilo não tem uma previsão, não tem uma organização, inclusive sabendo o impacto que vai ser aquela chegada, aquela obra, ela pode prejudicar muito uma sociedade. E uma prefeitura pequena, ela não tem capacidade de um dia para o outro administrar a chegada de três mil homens. Qual o benefício social que aquela obra vai trazer para a comunidade? Como é que está o andamento? O Mato Grosso será o maior terminal da ferrovia, será em Rondonópolis. Qual que é a previsão para chegar em Rondonópolis? Em Tiquira, até o final do ano, está chegando agora, está sendo construído também um terminal. Aí tem os males que vêm para bem, né? O fato da ferrovia ter demorado, ela parou em Alto Aquari. Um tempo foi bom, que promoveu o desenvolvimento. Depois chegou a Alto Araguaia, também fez com que algumas indústrias lá chegassem. E agora chega em Tiquira e o ano que vem chega a Rondonópolis. E nós estamos fazendo um trabalho liderado pelo Voolo, exatamente para fazer com que essa ferrovia não pare em Rondonópolis. E tudo isso aconteceu. Fizemos um aditivo no contrato, dando prazo para chegar em Rondonópolis. Agora ela vai chegar até o ano que vem. Já tem dinheiro em caixa, recursos garantidos. E agora já ela abriu a LL, que é a detentora da Ferro Norte, abriu mão e agora nós estamos discutindo o governo de Mato Grosso com esse trabalho do Voolo, para exatamente o estado de Mato Grosso, em parceria com o Pará, a gente fazer uma concessão pública estadual. Então, olha só, o estado de Mato Grosso passou a ter mais autonomia ainda sobre a ferrovia. E a chegada dela em Cuiabá é importante, que é a capital. Mas não só chegar em Cuiabá, mas gravar a sorriso e ir para a frente. Será que antes da Copa chega? Hoje há uma determinação do governador Silval, de toda a bancada, e o secretário Voolo tem buscado isso, e eu acho que é uma bandeira dele. É importante esse trabalho, né? E todos nós, porque temos que fazer com que essa ferrovia atravesse o Mato Grosso e possa ter alternativa. Chegar lá em Santarém, porque aí o produtor, agora também com a ferrovia do Centro-Oeste, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, e aí eu quero elogiar também o papel do secretário Pagô, da bancada, do ministro Alfredo Nascimento, do nosso presidente da Valec, que tem feito um trabalho, nós tivemos a última audiência, uns 30 dias atrás, depois agora, novamente, o governador Silval foi lá e ele garantiu, garantiu, é um companheiro de partido, o presidente da Valec, ele garantiu que até, se o Ibama liberar, até julho ele faz todas as licitações e tem dinheiro para a ferrovia do Centro-Oeste chegar em Sorriso o ano que vem. É, é ótimo. Eu tenho uma atuação muito forte, né, essa questão de transporte, não só na questão da ferrovia, mas também na questão da ferrovia, mas também na questão das rodovias. Essa duplicação da BR-364 entre Rondonópolis e Porto Gil, como é que está, deputado? A duplicação desse trecho de Rondonópolis, Cuiabá, até Porto Gil, já não é mais uma falácia, é uma realidade. Primeiro era o dogma da 163, né? Vai concluir, vai fazer a 163, Cuiabá-Santarém? Toda ela hoje está em obra e eu acho que até, no máximo, dentro de dois anos, vamos ter concluído a Cuiabá-Santarém, de Cuiabá até Santarém. E, às vezes, as pessoas não acreditam, porque não foram lá ver. Toda ela está em obra, são milhares de máquinas trabalhando. E a duplicação também de Posto Gil, Cuiabá, Rondonópolis, também é uma realidade, que as pessoas não acreditam, mas já está fazendo, já está fazendo. Quem não conhece, vá até Posto Gil para você ver, é noite e dia trabalhando, maquinário trabalhando noite e dia. Agora, o primeiro trecho é de Posto Gil para cá. Por quê? Porque foi o primeiro projeto pronto e a licitação. Mas toda ela, até o final de agosto, no máximo, final de julho, início de agosto, nós vamos concluir todas as licitações. Mas temos obra. A Travessia Urbana de Rondonópolis, toda ela está sendo construída. A Travessia de Jaciara, todas as travessias da 163, todas. A gente corta as cidades. A gente corta, estão sendo construídas. A duplicação da Serra de São Vicente, eu passei hoje lá. Aliás, passei ontem de carro e hoje passei de avião. Toda ela está sendo pronta, construída em concreto de 22 centímetros. Até o final do ano, deve estar toda ela pronta. E a Serra de São Vicente, vocês sabem, que é um ponto de estrangulamento. Ali você gasta, às vezes, até uma hora, duas horas, né? E até o final do ano, você está pronto. Sem contar o risco que você passa, né? Sem contar o risco. Eu mesmo já presenciei vários acidentes. Então, a duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, com certeza, até a Copa do Mundo, vai estar pronta. Que maravilha. Que boa notícia. Agora, existe uma outra rodovia importante também, que o senhor tem trabalhado, que é a rodovia verde. Rondonópolis, a Cuiabá, uma outra opção, vamos dizer assim, do ponto de vista ecológico. Essa rodovia, na sua opinião, traz algum prejuízo? Nós tivemos a pavimentação astrótica de Cuiabá, a Barão de Belgaço e, consequentemente, não sei se em função disso, alguns dizem que sim, mas o ano passado praticamente secou as baías, Chocoloré e a Mariana. Será que foi em função dessas obras? Será que a questão ecológica não foi devidamente observada nessas obras dessa rodovia, deputado? Olha, eu não conheço bem aquele caso ali, mas, pelo que eu tenho de informação, sim, teve impacto. Então, eu acho que toda obra tem que ser planejada e nós temos um problema no Brasil, que são os projetos. Agora mesmo, nós estamos fazendo a Estrada Verde, nós estávamos falando, a primeira Estrada Verde, Mato Grosso, essa Estrada da Vida sai de Rondonópolis, vai a São Lourenço de Fátima, onde passava, no passado, a BR-163. Aí, depois, desce até o Pantanal, passando por Mimoso, Porto Fora, ali, Barão do Belgaço e Santo Antônio. E essa estrada, fizemos em Estradeira, uma estrada muito importante, porque ela vai integrar o Pantanal em função, principalmente, da Copa. E vai ser uma alternativa. E você pode sair daqui de Cuiabá, ir a Rondonópolis, passeando. Então, essa estrada é linda o local, a região toda. E a Copa do Mundo, nós temos que criar oportunidade, exatamente, para poder trazer, fazer com que as pessoas possam ver os potenciais que nós temos. E a Copa do Mundo não pode ser só na época dos Jogos, não. Nós temos que deixar um grande legado para a população matogrossense. E essa é uma das obras importantes. Com certeza. O Santiago do Cospó está parabenizando ao senhor pelo seu grande trabalho, mandando um abraço. Ele gostaria que o senhor falasse sobre o projeto de duplicação da Rodovia dos Imigrantes. Quando é que poderemos contar com mais essa obra tão importante para Cuiabá e para Mato Grosso? E parabenizando pelo programa. Obrigado, Santiago. Bom, a Rodovia dos Imigrantes, ela é estadual. Nós estamos fazendo, através do governo federal, o anel norte. Ou seja, quem vem de Rondonópolis, a direita, entra ali no Sinuelo e sai em Vazia Grande. Então, essa está sendo feita pelo governo federal. E estamos trabalhando na possibilidade de federalizar também a Rodovia dos Imigrantes. Então, é um trabalho que estamos desenvolvendo ainda, mas ela é importante, precisa ser duplicada, como já está sendo feita a duplicação também de Cuiabá, Santo Antônio, pelo governo do Estado. Como é que está a organização interna do partido, desando as eleições municipais do ano que vem? Por exemplo, Rondonópolis, prefeito Adito Saquete, volta a disputar a prefeitura? Bom, todos os partidos estão trabalhando para se organizar, né? E aí eu sempre tenho dito. Agora está sendo criado o PSD, um novo partido de Mato Grosso. O PR já sofreu algum revés? Além de Tião Zaeli, por exemplo, o PR já sofreu algum... Olha, o presidente da Assembleia, o deputado Riva, eu sempre tenho dito que talvez seja a pessoa que tem maior capilaridade, maior capacidade política no Mato Grosso, de trabalho. É um político que você liga, o cidadão simples liga, ele atende. É muito trabalhador. E está tentando construir o maior partido no Mato Grosso. Para fazer isso, tem que tirar a gente de todos os partidos. O PR também, com certeza, deve perder algumas lideranças. E nós não queremos perder nenhuma. Nós estamos trabalhando para não perder. Mas, claro, nós vivemos num país democrático. Cada um tem o direito de buscar o seu caminho. E compreendemos isso, mas queremos aqui fazer uma ressalva. Nós vamos trabalhar, vamos lutar, vamos brigar para o PR continuar sendo o maior partido. Aliás, o PR foi o partido que elegeu o maior número de deputados estaduais, o maior número de deputados federais. Nós elegemos um senador, contribuímos muito para a eleição do Silval, elegemos o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos. E foi o partido que teve o maior número de votos de legenda. Ou seja, para eleger um deputado, a pessoa vota no número do candidato e, às vezes, vota também só no número do partido. Então, todos que foram eleitos também tiveram a contribuição do voto de legenda. Não só do PR, como os outros partidos. Então, hoje nós temos fidelidade partidária. E eu estou vendo aí algumas pessoas trabalhando, falando. Eu vou sair, vou sair. Olha, sair é um direito. Agora, ficar falando, isso não deve. Porque amanhã, quem sabe? Será que o PSDB vai ser criado mesmo ou não? Então, aqui quem está falando é o presidente do PR com o compromisso de trabalhar o crescimento do PR. Assim como os outros partidos também têm a sua função. E Cuiabá? Cuiabá. Nós temos vários nomes em Cuiabá. O nome preferencial do PR é o atual primeiro secretário da Assembleia Legislativa, um deputado atuante. Você conhece o Sérgio Ricardo, tem feito um trabalho brilhante, foi o deputado mais votado, então é normal que ele tenha preferência. Então, a decisão é dele. Pode ter nome chegando também, como, por exemplo, de Mauro Mendes? Olha... A empresa tem cogitado muito isso. O PR, como eu disse, é um partido democrático, como todos devem ser. Quando o Mauro resolveu sair do PR, alguns companheiros do PR fizeram críticas. Eu disse que não. Era um direito dele buscar o caminho. Se ele quiser voltar para o PR, também nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Agora, claro, se ele vier para o PR, ele vai ter que discutir internamente quem será o candidato. Não tem essa de chegar no partido e chegar. Eu só vou para ser candidato. Ele tem que vir para ser soldado e buscar o espaço dentro do partido. Uma última pergunta. É bem rapidinho, deputado. O Roberto Teixeira, do Aleão, pergunta se o senhor pretende se candidatar ao governo do Estado ou ao Senado futuramente, em 2014. Meu pai sempre dizia o seguinte, o futuro a Deus pertence, mas cabe a gente trabalhar e criar oportunidades. Eu poderia ter sido candidato a senador, nessa eleição, por exemplo, o Blairo me lançou, mas nós sabíamos a importância que era o Blairo ser candidato para Mato Grosso e também para a nossa coligação. E aí deu tudo certo. Foi muito bom para Mato Grosso. E vamos trabalhar, quem sabe, Deus me dê essa oportunidade e a população de ser governador, senador, vice-governador. Mas se eu tiver que continuar como deputado federal, é uma honra para mim poder chegar amanhã em sétimo mandato representando o meu Estado. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui. Nosso muito obrigado. É, o Senado é uma honra, né? Eu quero estar sempre à sua disposição. O meu compromisso é continuar lá em Brasília trabalhando para honrar o voto de confiança de toda a população. Agradecer também, oportunamente, as presenças da assessora de imprensa Justina Fiore, o Wilson Moreira, também assessor, a Ieda Barros, jornalista, o Alain Zanatta, empresário e amigo pessoal do deputado. Ah, vou lançar o Alain aqui agora, viu? Vou lançar o Alain, prefeitura de Vargas da Grande? Vamos buscar um candidato a prefeito e o Alain é um empresário, tem feito um grande trabalho na D-Box lá. Quem sabe ele pode liderar esse processo, já que o Murilo não pode ser candidato à reeleição, já que o vice-prefeito está saindo do PR. Então, quem sabe o Alain poderá ser o nosso candidato a prefeito lá. Aí, está lançada a candidatura do Alain Zanatta à prefeitura de Vargas da Grande. A pré-candidatura. Pré-candidatura. Porque senão aí é crime eleitoral. Aí ele vai ter que voltar depois aqui como candidato. É pré-candidatura. E, é claro, nosso secretário estadual de logística e intermodal de transporte, meu grande amigo Francisco Volo. Você que lhe deu o carinho de sua audiência, nosso muito obrigado. Encontro marcado para amanhã, a partir das 11h15 da manhã, com mais um programa Nova Júnior, o Cidadão Consumidor. Boa noite a todos e até lá.